Era o começo da tarde desse último dia 27, quando os bandidos entraram na agência do Bampará da cidade de Anajás, aqui do arquipélago do Marajó, disfarçados de policiais. Segundo informações, clientes e funcionários foram trancados em um banheiro durante a ação criminosa. De acordo com testemunhas, o bando de assaltante entrou na agência com fardas da polícia militar e depois anunciou o assalto. Eles roubaram uma quantia ainda não divulgada do banco. Um áudio compartilhado nas redes sociais de um motoboy que fazia entrega de comida no momento em que a ação acontecia, conta detalhes do crime. Não, não bateram na gente não, graças a Deus. Ainda estou um pouco nervoso, a minha voz está trêmula, devido a ter saído agora de lá. Ficamos para mais de uma hora trancados em uma sala, todo mundo, para mais de 50 pessoas dentro do banco. Foi na hora que eu fui levar o almoço, o pessoal do banco, que eles compram aqui da gente e quando eu entrei já estavam dentro do banco já. E aí me pegaram também para ficar lá dentro. Só que eles não foram violentos com a gente, graças a Deus, mas estavam todos armados. Eles entraram no banco porque estavam vestidos de roupa de policiais. Então se identificaram com a polícia e os guardas abriram a porta. Assim que abriram a porta e renderam os policiais. Levaram muito dinheiro do banco. Em algum momento se tornaram meio violentos com o rapaz do banco lá, que é responsável lá, e abriram o cofre. E levaram muito, mas muito dinheiro mesmo do Banpará. Não foi pouco, não. Mas graças a Deus estamos bem, eu estou bem, estou um pouco nervoso ainda. A polícia foi acionada ainda durante o assalto, mas os criminosos conseguiram fugir com todo o dinheiro. Apesar do pânico, não houve feridos na ação criminosa. A polícia da cidade de Anajás e a Superintendência Regional de Polícia Civil das Ilhas já iniciou as investigações. Mas até agora, nenhum bandido foi identificado e nem preso. Eu estou vendo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.